Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Eu sou a Ana Paula Garcia e eu tô aqui pra te ajudar como vender melhor o seu artesanato usando a internet. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas dicas pra você melhorar a sua biografia do Instagram, porque é por lá que a gente começa a mostrar. É a vitrine do nosso trabalho. É onde nós apresentamos o nosso produto. Então ela precisa estar bem caprichada. Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai aprender dicas práticas que você pode aplicar ainda hoje no seu negócio. Aproveitando, já quero te fazer um convite agora no dia 30 do 11. Vai rolar o desafio de vendas no Natal. E eu quero muito que você esteja comigo nesse desafio. Pra participar é bem simples. Ele é online e gratuito. Basta você clicar aqui nesse link que tá na descrição do vídeo, fazer a sua inscrição, entrar pro grupo do WhatsApp e aguardar o dia do nosso evento, porque é por lá que eu vou mandar todo o material complementar e todas as informações do evento pra você. Agora vamos lá pra folha que eu vou mostrar pra você na prática dicas bem legais. E a biografia do Instagram? Ana, não sei o que é isso, Ana. Me mostra aqui o que é. Gente, biografia é essa parte aqui, ó. Inicial do seu perfil, tá vendo? Então é onde tem a foto, a descrição, o link e tudo mais. É essa parte que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá? Então, Ana, como que eu defino isso? Primeiro, tenha um arroba curto. O que é o arroba do Instagram? É esse nome que aparece aqui em cima, ó. Em preto é o nome do seu perfil. Então, evite colocar aqueles asterísticos, muito underline, números, muita coisa. Tenha um perfil curto. O meu, por exemplo, é Ana.Paula.Garcia. Tem pontos, mas eu consigo ser clara. Não é aquela coisa muito esticada. Ana, um, dois, três, underline, 15.002. Fica muito confuso. A gente tem que ter o nome claro. E se eu digitar Ana Paula Garcia, provavelmente meu nome vai ser localizado na busca, tá? Segunda dica. Tenha uma foto bonita, clara, tá, gente? Faça uma foto clara. Ana, mas como assim uma foto clara? Uma foto que as pessoas consigam visualizar o seu rosto. Tem pessoas que usam uma foto muito pequenininha. Olha aqui a minha foto, tá vendo? Sempre grande. Vamos entrar aqui no meu outro perfil? Ó, tá vendo? Foto clara, objetiva, que eu consigo visualizar bem. E eu sou mais clara aqui. Ana, mas eu não gosto de usar foto. Eu queria usar uma logo. Usem logo legível. Porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma foto com uma logo que dá pra ver um pontinho bem pequenininho aqui. A gente não entende. Tenha um nome grande, tá? É o nome da sua marca. Então use esse nome grande, legível, pra que as pessoas consigam ver. Faça uso de palavras-chave para localização no Instagram. Uma dica preciosa que já vale o seu joinha aqui nesse vídeo, que é o quê? Nós temos duas oportunidades de ser encontradas aqui no Instagram. A primeira delas é aqui, ó. Quando eu tenho o meu nome do perfil. Se eu digitar o nome, eu sou localizada. Outra oportunidade é esse negrito que aparece abaixo da foto aqui, ó. No meu, tá escrito Ana Paula barra vender artesanato. Por quê? Se eu pesquisar aqui na busca, ó, vender artesanato. Ó, eu nem terminei de escrever e o meu nome já apareceu aqui, ó, o meu perfil. Tá vendo? Basta eu clicar aqui, ó. Já encontrei. Então são duas formas que a gente tem de localizar o perfil com mais facilidade aqui no Instagram. Que é pelo nome do perfil e por esse nome em negrito que tem abaixo da foto. Então você pode fazer igual eu fiz aqui, ó, tá? Eu coloquei o meu nome barra vender artesanato. Você pode colocar o nome do seu perfil, o nome do seu arroba barra enxoval de bebê, barra maternidade, barra utilitários femininos, pra que você seja localizado com mais facilidades aqui, tá? Depois, a gente pode também colocar dentro dessas palavrinhas que a gente tem aqui, ó, palavras-chave. Quais são as três? Essa dica vale ouro também, tá? Quais são as três peças que você mais vende? Ah, Ana, eu vendo mais necessaire, fralda e babador. Então você vai colocar essas três palavrinhas dentro da sua biografia, pra quando a pessoa chegar aqui, ela já visualizar o que você faz e o que você mais vende. Lembre-se, aqui é um mini currículo. Também não precisa ser uma descrição muito grande. É um mini currículo, tá? Quarta dica. Tenha um link clicável, tá? Pode ser do WhatsApp ou com o seu contato. O que é esse link? Tá vendo aqui, ó? A gente tá fazendo, né, o nosso esquenta pro nosso desafio de Natal. Na minha biografia, tem o link do desafio de Natal. Eu tô fazendo propaganda, inclusive, se você ainda não se inscreveu, pause esse vídeo, vai lá no meu Instagram ou clica no link da descrição do vídeo aqui e faça o seu cadastro que eu te vejo no nosso desafio de Natal. Quando eu clico aqui, ó, eu vou lá e vou fazer a minha inscrição no evento que vai acontecer. No seu caso, deixa o link do seu WhatsApp aqui, tá? Pra ficar mais fácil as pessoas te localizarem. Aqui, a gente já completou toda a nossa biografia, que é esse pedaço inicial. Com essas dicas, fazendo isso hoje, vai melhorar muito a visão do seu perfil comercial utilizando aí as dicas que eu passei pra você nesse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Deixa seu joinha e o seu comentário pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo.